Meus amados irmãos, nós estamos vivendo momentos difíceis, não só na vida secular, mas também na vida espiritual. Passamos por situações difíceis e muitas das vezes alguns irmãos ficam desanimados. E eu quero falar sobre isso hoje. Hoje, muita gente desanima por algum motivo, às vezes até está na igreja, está no culto, mas ele está desanimado. E a palavra linda aqui, gostaria que se fosse possível colocasse na tela lá, 2 Coríntios capítulo 4, versículo 8, para que nós possamos ter como base para aquilo que eu quero transmitir para os irmãos aqui nessa noite. Segundo Coríntios 4, versículo 8. Vamos ler juntos? Um, dois, três. Em tudo somos antribulados, mas não angustiados. Perplexos, mas não desanimados. Nove agora. Perseguidos, mas não desamparados. Abatidos, mas não destruídos. Agora, volta no oito. Oito, novamente. Em tudo somos, mas não angustiados. Agora, a próxima aí, bem forte. Perplexos, mas não desanimados. Meus irmãos, existem coisas que nos deixam, como diz a palavra, a gente fica até estupefato. Perplexos, por coisa que a gente vê acontecer na igreja, pastores, enfim. São coisas que nos deixam, meu Deus, como é que pode acontecer isso? Só que mesmo a gente vendo isso, ele está dizendo, nós ficamos perplexos, mas não desanimados. O Duque Maldonado fala, não desanime, irmão. Aliás, o hino diz lá, não desanima, Deus proverá. Não desanime, Deus proverá. Mas tem crente que vê essas coisas e desanima. Eu vou dizer uma coisa para você. Se você sai da igreja por causa de alguém, é porque você não entrou aqui por causa de Jesus. Que se você entrar aqui por causa de Jesus, ninguém tira você daqui. Agora, se você entrou aqui por causa de alguém, você com certeza não suporta. Agora, se você entrou aqui por causa de Jesus, pode levantar o que for. Você está firme. Agora, tem gente que está desanimado, mas não consegue reconhecer que está desanimado. Você fala, não, estou bem, eu estou bem. Como está bem se você não vem para a escola dominical, vem com o ensino, domingo vem sentar lá atrás, cantorzino mal cantado. Quer dizer, percebe-se que ele está desanimado, mas ele acha que não. Então, hoje, eu quero falar aqui como vencer o desânimo. Que todos nós passamos por desânimo. Todos nós tem dia que você está desanimado. Só que nós não podemos dar vazão para isso. Porque se você der vazão para o desânimo, você para. Em todos os sentidos falando. Agora, espiritualmente, é o pior desânimo que tem esse. Porque quando você desanima para ir em um lugar qualquer, você está cansado, não vai, tudo bem. Agora, da igreja, não pode haver desânimo. E tem gente que qualquer coisa já é motivo para ele desanimar. Tem gente que, se não cantar, desanima. Se não tocar, desanima. Se não pregar, desanima. Meu irmão, se cantar, glória a Deus. Se não cantar, glória a Deus. Se tocar, glória a Deus. Se pregar, se não pregar, glória a Deus. E vamos dando glória a Deus. Por quê? Porque eu não venho aqui para pregar, para cantar, para tocar. Eu venho aqui para cultuar a Deus. Se cantar, glória a Deus. Se chamar para cantar aqui, se não chamar para cantar aqui, eu canto o zinho da arpa. Porque a gente canta tudo junto. Estamos louvando a Deus. Glória. E outra, tem gente que no zinho da arpa não canta. A gente já percebe o desânimo no começo do culto. Está todo mundo cantando e ele está olhando para cima e canta só. Só no final da frase ele faz um aí para dizer que está cantando. Irmão. Ânimo. Louva ao Senhor. Com alegria. Com prazer. Com prazer. Nós estamos perplexos, mas não desanimados. perplexos. Diga, perplexos sim. Desanimados jamais. Mas para isso você precisa reconhecer que você está desanimado. Esse é o primeiro passo para você vencer o desânimo. É reconhecer que eu estou desanimado. Agora, quando você reconhece isso, aí você tem que ver quais as causas do desânimo. O que está causando o desânimo em mim? O que está causando o desânimo em você? Existem coisas, irmãos, que deixam a gente desanimado. Existe desânimo que é por causa da nossa própria natureza humana. Desanima. É natural. Natureza humana. às vezes é uma coisa que acontece e você fica desanimado. Agora, existem coisas que nós mesmo procuramos. Agora, quando você identifica as causas, aí é mais fácil. É igual no médico, você vai no médico e diz, eu estou com dor aqui. Aí ele fala, pode ser baixo, pode ser não sei o que lá. Então, você não sabe o que é isso, você sabe que está doendo. Não sabe o que é ainda. Aí o médico faz o exame, a causa é isso aqui. Aí ele vai atacar a causa. O desanimo é a mesma coisa. Você está desanimado quando identifica a causa, você ataca a causa, que é para o desanimo ir embora. Existem algumas coisas, algumas coisas que causam desanimo. E isso, às vezes, nós mesmos causamos isso. Existem, irmãos, Jesus cura, cura. Ele cura pela fé de quem ora, às vezes, pela fé de quem recebe a oração e, às vezes, pela fé de ninguém. Se ele quiser curar, ninguém precisa ter fé, ele cura e acabou. Mas ele cura assim. Às vezes, você ora e a pessoa foi curada, você já acha que você é o tal, não foi a fé dela. Porque tem gente que acha que ele é o põe a malta. Aí, por exemplo, você ora e sabe, não acontece nada, você começa a desanimar. É, estou orando, não acontece nada. Irmão, Jesus cura na hora que ele quer. Não é na hora que você quer. Por quê? Porque se ele cura na hora que você quer, você vai achar que é você. E nunca é você, sempre é ele. Glória. Quando você começar a entender que você não é nada, que você não tem nada, que a sua mão não tem poder nenhum, agora, quando a mão dele está sob a nossa mão, Glória, aí o poder dele faz com que saia o poder de você e vai no enfermo e ele é curado por causa dele. Jamais de você. Então, a gente precisa identificar onde está a causa do meu desanimo. Existem várias causas aqui e a gente precisa atacar. A primeira é, diga, falta de motivação. Tem crente que não tem motivação, irmão. Outros fazem as coisas pela motivação errada. Aliás, hoje, várias igrejas têm a motivação do culto errada. Motivação do culto não é ganhar carro, não é ganhar marido, não é ganhar mulher. Motivação do culto é cultuar Deus. Agora, se você vem aqui para ganhar marido, para ganhar mulher, para ganhar carro, você está vindo para o lugar errado, meu irmão, porque aqui você vai ganhar o céu. Glória. Glória. Então, qual é a motivação pela qual você louva, você prega, você toca? Que motivação você tem? Tem gente que sofre por falta de motivação. Coloca para mim aí, meu filho, Colossenses 3, 23 e 24. Olha lá, vamos ler junto? 1, 2, 3. E tudo quanto fizerdes, fazeio de todo o? Como ao? E não aos homens. Agora, para um pouquinho aí. Tudo o que você fizer, faça de todo o? Não pode louvar meia boca. Ah, o copoca está ali, eu vou porque... Não é assim. Você tem que louvar de todo o? Coração. Você tem que tocar de todo o coração. Você tem que cultuar de todo o coração. você tem que cantar de todo o coração. Tem que pregar de coração. Não pode ser meia boca, irmão. É de todo o coração fazer com alegria. Esse menino botou água aqui, tem que botar de coração. E aqui, vou falar com os diáconos aqui que acham que a pessoa vem colocar água aqui é puxar saco. Puxar saco. Não, senhor, irmão. A Bíblia diz... A Bíblia diz... A Bíblia não vai dizer nada. A Bíblia diz. O negócio da Bíblia vai dizer? Não sei quem inventou essa coisa. A Bíblia diz. A Bíblia não vai dizer nada. Diz. Está escrito. Eliseu é lembrado na Bíblia como o homem que servia água para Elias. Não é como o homem que fazia milagre, que orava, que dava camba, não. Esse é Eliseu que dava água para Elias. Glória. Então, servir água aqui não é, não. Ser servir água é bênção. Tudo isso que você faz, se estiver fazendo de coração, há uma recompensa. Glórias ao Senhor. Já falei aqui. Jimmy Carter era presidente dos Estados Unidos, maior nação do mundo. e ele era diácono. Era não. Até hoje ainda é. Já está velhinho. Mas ele foi presidente dos Estados Unidos. Diácono. Quando ele estava lá na Casa Branca, para falar com ele, tanta coisa. Na igreja, o pastor olhava para ele assim. Por quê? Porque aqui não tem presidente. Aqui é tudo servo. Agora, imagine o presidente dos Estados Unidos, maior nação do mundo, pegando a bandeja do pão, servindo mecânico, pedreiro, carpinteiro, lixeiro. Irmão, só Deus, só a igreja tem isso. Só Deus faz isso. A igreja só dá certo porque é de Deus. Se não fosse de Deus, isso aqui era uma confusão. Você vai em qualquer clube aí, campo de futebol, tem lá aqueles camarotes que pagam não sei quanto, só vai ali quem tem grana, não se mistura. E igreja não, senta juiz, advogado, lixeiro, pedreiro, padeiro, senta tudo junto e todo mundo dá glória, está indo para o céu. é porque é de Deus, irmão. Bota na tela de novo lá, meu filho. Colossenses 3, 23, e a seguir, o 24. Antes, o 23, vamos lá de novo, e tudo, quanto fizer, desfazei-o de todo, como ao Senhor e não aos homens. agora o próximo, por quê? Sabendo que recebereis do Senhor o galardão da herança, porque a Cristo o Senhor servis. Glória! se você tem falta de motivação, só isso aí já te motivou, que tu está fazendo por Senhor Jesus, está servindo a Ele. Você canta para Ele, prega para Ele, limpa a igreja para Ele, bota água para Ele aqui, liga a som para Ele, você toca para Ele, você bate bateria ali para Ele, tudo é para Ele, porque está fazendo, então você tem que fazer com nada de desânimo. Glória! Mas eu vejo, infelizmente, eu vejo gente hoje que parece aquele desenho antigo, os mais antigos vão lembrar aqui, Leap e Hard, Leap era o leão e o Hard era aquele, ó céus, ó azar, não vai dar certo, não vai, está cheio de crente Hard, em nome de Jesus, manda o Hard embora e se anima, meu filho. Glória! Hard sai, entre o Espírito Santo na tua vida para te dar ânimo, para te dar ânimo, para te animar, para tu fazer a obra de Deus com alegria e com ânimo. Se tu estava sem motivação, já tem a motivação aqui, você está fazendo, por seu, diga, diga para o irmão, você está fazendo para o Senhor? A irmã frita pastel ali, para o Senhor, faz massa ali, para o Senhor, tudo é para o Senhor, por isso são todas abençoadas, que faz para o Senhor, glória. Se essa era a causa, já está saindo, porque você está fazendo para o Senhor, e dele tu vai receber o galardão. Uma outra coisa que causa desânimo, diga comigo, problemas financeiros, isso é uma tribulação. tribulação. Só que, às vezes, irmão, você mesmo causa, seja sábio na administração do que você ganha. Seja sábio, administre direitinho, e Deus supra a necessidade. Agora, você não pode ganhar dois mil e gastar três, aí não adianta vir para a segunda oração, fazer campanha e orar, porque tu mesmo está se afundando. E aí, desanima como se a culpa fosse de Deus, daí que a culpa é tua. Mas, tem uma notícia boa para você, bota aí para mim. Filipenses 4, 19, vamos lá, 1, 2, 3. O meu Deus, segundo as suas riquezas, suprirá todas as vossas necessidades em glória por Cristo Jesus. Glória. aí ele está dizendo que o meu Deus suprirá a sua necessidade, então para de desânimo por estar sem dinheiro, meu irmão. Deus vai prover, mas saiba se controlar. tem gente que gasta, gasta, aí vem para o ciclo de oração, eu preciso que Deus deposite a minha conta, não vai depositar, não, tu gastou demais, tu gastou demais. Agora, quando você faz a coisa certa e por qualquer situação adversa você se aperta, aí Deus sim, aí Deus abre a janela do céu e manda a bênção que tu precisa. É assim que funciona. Ah, agora que Deus vai dar carro, Deus não vai dar carro, se tu não trabalhar, não estudar, não treinar, tu não compra carro. Mas Deus pode dar carro? Pode, com certeza, se Ele quiser dar, Ele dá, mas isso é exceção, não é regra. E tem gente que fica desanimado porque Ele mesmo se afundou. Mas o meu Deus suprirá toda a tua necessidade em Cristo Jesus para a glória dEle. Se você crer que Ele vai suprir, dê um glória e saia desse desânimo. Glória. Então nós temos falta de motivação, já não é mais motivo, porque você está fazendo para o Senhor e Ele vai recompensar. Aqui diz que Deus vai suprir a tua necessidade. Então para de, não tem que desanimar, irmão. Ânimo, cabeça erguida. Outra coisa que causa desânimo, diga, falta de descanso. Glória. Bota para mim lá, êxodo, primeiro, 34, 21, e depois o outro êxodo aí, para que os irmãos entendam. vamos lá? Um, dois, três, seis dias, mas no sétimo, na duri, na cega, descansar. Irmão, todo mundo precisa descansar, senão você desanima. Eu hoje vejo gente que é o seguinte, ele está na igreja e vem para a secundoração, é, estou desempregado. de repente, ele arruma um emprego, sumiu. Ah, porque não está vindo? Ah, meu trabalho, eu entro sete da manhã, saio dez da noite, todo, mas tu não tem folga, meu filho? Tu vai morrer, tu vai ter um infarto. Ah, a minha folga é justamente na quinta, quando não tem culto. esse emprego não foi Deus não. Como é que Deus abre uma porta para tu sumir da igreja, meu irmão? Para tu desviar. Não. Todo mundo precisa descansar. Aliás, eu vou falar um negócio aqui. Por quê? Porque tem muita gente que defende o negócio de sábado, vocês, no sábado, o sábado, o sábado, o sábado. Sábado ali, não é que o sábado, dia da semana nosso aqui. Sábado que Deus colocou ali é uma questão de princípio. Ele está falando que você precisa descansar. Você tem que ter hora para tudo. Põe um outro versículo de Êxodo aí, meu filho. Olha lá, vamos lá? Um, dois, três. Servireis ao Senhor vosso Deus e Ele abençoará o quê? O vosso pão e a vossa água. E eu tirarei do meio de ti as? Agora, olha para cá. Quando fala vossa, o pão está falando do trabalho. Deus abençoa o trabalho. Quando fala da água, está falando do descanso. Deus também abençoa o descanso. Tem gente que acha que a gente não pode, crente não pode descansar. Tem que ser máquina. não é assim. Tudo tem que descansar. Deus, Deus, preste atenção, irmão, Deus poderia ter feito o mundo em um segundo. Fez em seis dias. Com calma, uma coisa de cada vez. Ele não poderia ter feito assim? Mas por que não fez? Exemplo para você e para mim. no sétimo ele terminou a obra. A gente, nós, não somos máquinas. Precisamos descansar e a falta de descanso gera desânimo. Você tem que tirar pelo menos um dia para descansar. Mas não escolhe o dia de culto. Tem gente que escolhe justamente o dia do domingo. Domingo é dia do Senhor. Aí ele não vem para a escola dominical. preguiçoso vai dormir. Durma no sábado. Dorme sábado. Dorme a sábado até meio dia. Domingo, nove horas, você tem que estar aqui aprendendo a escola bíblica dominical. Por que? Se você não descansar, desanima todo mundo. abençoarei o teu pão e a tua água, água. Ou seja, Deus abençoa o nosso emprego, o nosso trabalho, mas também abençoa o nosso descanso. Então descansa, mas principalmente descanse no Senhor. E ele diz lá que ele vai tirar do nosso meio todas as enfermidades. que se você não para, daqui a pouco tem infarto de seu estresse. Lógico, não para. Tudo tem que parar, irmão. Tudo tem que descansar. A gente dorme por quê? Para descansar. preste atenção, você dorme. Isso aqui me deu até uma outra coisa aqui. Mais uma prova de que quem manda na minha vida e na sua é Deus. Diga, quem manda na minha vida é o Senhor. Você quer ver por quê? Por exemplo, se eu falar para você, levanta sua mão direita. você levanta. Ou não, levanta. Levanta à esquerda, levanta, pisca, dá risada, você faz tudo. Faça seu coração parar de bater por dez segundos. Por quê? Não é você que faz ele bater. Ele não bate porque você quer. Ele bate porque Deus quer. Você dorme e ele está lá sozinho. Você não fica bate, 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 coração. Não fica. você dorme e nem percebe que ele bate, mas ele está batendo porque Deus faz ele bater. Glória. Só que você precisa descansar para não forçar ele que senão desanima. Já falei aqui de três coisas que causam desano. Falta de motivação, problema financeiro e falta de descanso. Agora tem um aqui pior ainda que esse aí crente não pode ter. Diga, falta de fé. Bota para mim lá. Romanos 10, 17. O que está escrito lá? De sorte que a fé é pelo ouvir. E ouvir pela palavra de Deus. Irmãos, a Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus. e tem crente que já perdeu a fé. Um dia estava na porta da igreja lá o pastor Josias na época. Vou fazer uma oração para os enfermos aqui. O diácono lá na porta. Deus não cura mais nada. Isso era só antigo. O diácono sem fé de que Deus cura. Agora, veja, como é que pode um oficial da igreja que está lá que era para ter? Mas não, ele é o primeiro a não ter fé. Pergunto, igual ele, quantos não tem? E a falta de fé causa desânimo. E hoje, aliás, está escrito na Bíblia, por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Ou seja, a fé ia se acabando, se acabando, se acabando. Hoje, ninguém tem fé mais. Por quê? Porque é o seguinte, upa aqui, upa ali, upa lá, upa na esquina, upa não sei onde. Antigamente, não tinha upa. Antigamente, quando eu era menino aqui, o hospital era em Santos. Ficava doente de noite aqui, dava raiz de lírio, erva de Santa Maria, e tal, um monte de mato aí, para no outro dia, levar no médico. E orava. Chamava o pastor, ele ia lá, botava a mão, e tinha que ter fé. E o doente sarava, glória. Hoje, upa ali, upa na esquina, upa, upa, não sei onde, tudo upa, 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 e a fé vai indo embora, vai esvaziando. Irmão, em nome de Jesus, tem que ter fé, Deus pode te curar aqui hoje. Não deixe a fé, a falta de fé te desanimar. Não perca a fé, nunca perca tudo, menos a fé. Porque quando a gente perde a fé, aí já era. Acabou, não tem mais fé para nada. Vai orar aí, para quê? E eu já contei isso aqui, e vou contar de novo, porque talvez pessoas aqui não ouviram. Por quê? Às vezes, a gente ora, não tendo fé. E aí, falei no começo, aí Deus cura a pessoa, porque ela teve fé. Mas um dia, eu fui, lá no, Vila Esperança, quem estava lá, era o Carlos Cunha, era diácono na época, era a ceia, diácono, não podia ministrar a ceia, o pastor me chamou, vai lá, ministrar a ceia lá, no Carlos Cunha, fui lá. Teve a ceia, no final, levantou uma irmã lá, e veio de muleta, até a frente. Aí, ela chegou aqui, olhou para mim, e falou, pastor, eu senti de Deus, que se o senhor, eu vou ser curada hoje aqui. Falei, meu Deus, a irmã está com fé. E eu poderia ser hipócrita aqui, irmãos, eu orei com fé, coloquei a mão com fé, eu orei porque ela pediu. E ali, Deus me deu uma lição, Deus me ensinou, quem tem que orar, crendo. Eu orei, estava orando, de repente, eu vi a muleta cair, pá, eu abri o zão, pensei que ela tinha caído. Por quê? Porque eu não estava tendo fé nenhuma, mas ela estava. E a fé, a fé que Deus colocou nela, me fez enxergar, que quem ora, precisa ter fé. Quem ora, tem que ter fé. Aí, ela soltou, a muleta saiu correndo, pá, 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 e eu olhando, eu falei, meu Deus, eu estou poderoso? Mas não sou eu, não, é ele, que eu orei por orar. E ela largou a muleta, saiu correndo, para lá e para cá. Até aí, tudo bem. No outro dia, de manhã, o esposo chegou do serviço, que ele era vigia, ela estava sentada na mesa, com o café pronto, o quintal tudo, varridinho, carpidinho, aí o esposo falou, meu Deus, o que que deu nesse menino, limpar o quintal? Não fui menino, não fui eu. Como você, se você não anda? Não andava, porque a partir de ontem, tudo andava. Ela levantou, quando ela levantou, irmão, foi passada com o Espírito Santo, na mesa do café. Glória! Mas a fé foi dela, e aí Deus me ensinou, que eu tenho que orar, crendo, que vai acontecer. Irmãos, nós aqui, precisamos orar, crendo, tendo fé, de que você vai colocar a mão, e o milagre vai acontecer. Glórias ao Senhor! E se você, por falta de fé, está desanimado, receba a fé na tua vida, nessa noite, receba a fé, aumenta a tua fé, creia, Deus ainda tem algo especial, para você, meu filho, Deus tem algo especial, não perca a fé, de maneira nenhuma. Glória! Agora, eu vou mexer aqui, com um monte de gente aqui, uma coisa aqui, que causa desânimo, diga, preguiça, crente preguiçoso, meu irmão. Bota para mim lá, meu filho, provérbios, capítulo 6, do 6 ao 11, vamos ler junto, 1, 2, 3, vai ter com a formiga, ó preguiçoso, olha para os seus caminhos, e ser sábio, 7, a qual, não tendo superior, nem oficial, nem dominador, prepara no verão, o seu pão, na cega, junto o seu mantimento, 9, ó preguiçoso, até quando, ficará, deitado, quando, tu vai te levantar, do teu sono, no domingo, vai ir para as caldas dominical, meu irmão, 10, um pouco de sono, um pouco cochilando, cruzando as mãos, para estar, deitado, 11, assim, te sobreviverá, a tua, como um ladrão, e a tua necessidade, como um homem, armado, irmão, para de preguiça, preguiça, é pecado, e preguiça, dá desânimo, em nome de Jesus, toda preguiça, saia do corpo, desse irmão, em nome de Jesus, chega do domingo, nove horas, com o domingo, preguiçoso, se desperta, meu filho, porque, a preguiça, desânimo, crente, não, não pode ter preguiça, principalmente, para fazer a obra, agora, vê se ele tem, preguiça, para outras coisas, não tem mais, para vir para a igreja, aliás, irmão, eu não consigo, entender certas coisas, tem gente, pastor, que para vir para a igreja, só falta a gente, ir buscar de carro, que fica ligando, e tal, irmão, liga, e tal, e põe aviso, e tal, pelo amor de Deus, irmão, sabe, a gente parece que estamos, eu não sei, o que está acontecendo, com a gente, que você tem que ficar, com a gente, é grupo, e fala, e manda vídeo, e manda no seu cará, pelo amor de Deus, venha para o culto, pelo amor de Deus, você tem que estar no culto, meu irmão, sabe, umas coisas estranhas, mas por quê, está desanimado, mas Deus está falando contigo, hoje, o desânimo está saindo, glória, uma outra coisa, que causa, desânimo, diga, insegurança, tem muito crente, inseguro, bota para mim, na um, capítulo 1, versículo 7, vamos lá, o senhor é bom, uma fortaleza, no dia da, e conhece, os que confiam, nele, irmão, crente, inseguro, medo de escuro, medo de cemitério, medo de não sei o que lá, pelo amor de Deus, irmão, a moça, a moça, vinha para a igreja, um dia, ela estava indo embora, numa ponte, igual aquela, que tinha no capivari ali, os dois, dois sujeitos, foram, assaltar ela, quando chegaram perto dela, ela falou, pode fazer, se vocês quiserem, que eu já morri, há sete anos, quando falam isso, eles, glória, ela tinha morrido, para o mundo, para ela, tanto faz, como tanto fez, já estava morta para cá, está viva para lá, dois sujeitos, foram, assaltar a casa, de uma irmã, entraram na casa, saíram, apavorados, vinha um, polícia, seu guarda, pelo amor de Deus, não foi nós não, não foi nós não, entra lá, tem uma senhora lá, está coberta de sangue lá, entra lá, e os guardas foram lá, a irmãzinha dormindo, ele falou, mas cadê o sangue, está aqui, aí chamaram ela, escuta, não, é que todo dia, quando eu vou dormir, eu falo, senhor, me cobre com teu sangue, glória, crente inseguro, com medo, não sei se vou, não sei se não vou, não sei se vai, vai dar, meu irmão, porque se Deus está na tua vida, vai dar, fala para o irmão do lado aí, vai dar, glória, insegurança, não sei se faça ou não faça, faça, faça que Deus garante, se Ele mandar, faça, glória, outra coisa que causa desano, diga, desperdiçar, tempo, e como a gente desperdiça tempo hoje mesmo, bota para mim lá, Efésios 5,16, Efésios 5,16, vamos lá, remendo o, porque os dias são bons, maus, então nós temos que remir o tempo, mais tempo para Deus, menos tempo para as outras coisas, mas a gente desperdiça tempo, esse celular então, isso aí rouba você quase o dia inteiro, o sujeito pega isso aí, ele fica até duas horas da manhã, a mãe tem que ir lá, fala, meu filho, desliga esse negócio aí, duas horas da manhã, bota ele para orar, meu filho, cinco minutos, já foi, aliás, eu vou dar aqui, uma receita para insônia, vai orar, não estou com sono, vira para cá, vai orar, cinco minutos e começa, já era, dorme ajoelhado, mas no celular ele não dorme, desperdiçando tempo, e diz a Bíblia que nós vamos dar conta do tempo, que Deus nos deu aqui, irmão, em nome de Jesus, não desperdice seu tempo com coisas vãs, ganhe tempo falando com Deus, orando, cantando, salmodeando, isso aí é ganhar tempo, o resto é perder tempo, e muita gente perde tempo, com coisas banais, aliás, hoje, nós pastores, perdemos tempo para valer, para resolver, encrenca de crente, aí a irmã, não quis falar comigo, pronto, já perde meia hora para conversar com a irmã, perdendo tempo com um negócio que não tem nada a ver, irmão, como é que a irmã não quis falar comigo, e daí? E leva para o pastor, aí a gente senta com uma e com a outra, e fica ali meia hora, perdendo tempo, a gente podia estar orando, podia estar, sabe, preparando uma mensagem, estamos resolvendo problema banal, perdendo tempo com coisas bobas, aliás, isso na igreja está cheio, eu vejo gente na ceia, termina a ceia, ele vai na cantina, reclama porque a cozinha está fria, faz, mas eu não quero essa aqui não, mas aqui não estava, lá está cheio, porque a cozinha está fria, perdeu tempo aqui, meu irmão, perdeu tempo aqui, porque se você se encheu aqui, interessa, a cozinha está fria, quente, você saiu daqui cheio da glória de Deus, e nada disso interessa, Glória, lógico, se você está com fogo, sopra que a bicha fica quentinha, aliás, a Bíblia diz que se passares pelo fogo, a chama não aderá em ti, por quê? Porque fogo não queima fogo, Glória, fogo não queima fogo, irmão, se tu tem fogo, pode passar, não vai acontecer nada, porque fogo não queima fogo, Glória, uma outra coisa que causa desânimo, diga, falta de oração e gratidão, primeiro o Tessalão em 105, 17 e 18, isso também causa desânimo, primeiro que é escrito lá, orais sem, Próximo, 18, em tudo dá graças, porque essa é a vontade de Deus, em Cristo Jesus, para convosco, a coxinha está fria, Glória a Deus, está quente, Glória a Deus, está salgada, Glória a Deus, está em soça, Glória a Deus, em tudo dá graças, em tudo, mas falta de oração e falta de gratidão causa desânimo, agora, irmãos, vou falar uma coisa aqui que você já vai mudar, presta atenção, você tem uma identidade diferente do mundo, porquê? Você não é qualquer um, você é filho de Deus, e o Espírito Santo habita em você, fala para o irmão do lado, você é filho, você é filha, Hebreus diz assim, a qual dos anjos ele chamou de filho? Nenhum, mas você ele chama de filho, chama de filha, ora, se ele chama você de filho, o Espírito Santo habita em você, desano, porquê? Porquê? Está desanimado, se tu é filho de Deus, se o Espírito Santo mora em você? Primeiro, bota para mim, João, primeiro João, 3, 1, irmão, vê que coisa ali, vamos lá, 1, 2, 3, Vê de quão grande amor, nos tem concedido o Pai, que fôssemos chamados, filho de Deus, por isso, porque não conhece a Ele, olha aí, vamos lá, fala, você, é amado, por Deus, glória, você é amado, por Deus, Deus, te deu vida hoje, e só isso, já vale a pena, quantos amanheceram hoje, já não estão vivos, e você está aqui, dando glória a Deus, Deus te deu vida, só isso, já vale a pena, já é motivo de você, estar animado, você foi salvo, para viver em novidade de vida, não é para viver desanimado, Deus salvou você, não é para ficar, ó céu, não é, ó céu, volta Jesus, glória, glória, bota aí para mim, salmo 28,7, olha que coisa, irmão, vamos lá, um, dois, três, o Senhor, é a minha força, glória, salta de prazer, e com o meu canto, louvarei, a minha alegria, a minha força, vem do Senhor, por isso que, a gente tem que cantar, com alegria, mas tem gente, quero dizer aos irmãos, que eu estou alegre, muito alegre, Jesus me salvou, olha a minha expressão, de alegria, meu Deus do céu, irmão, nós temos que ser crente, nove e quinze, sempre sorrindo, nove e quinze, crente, seis horas, está por fora, seis horas por mim, seis horas por mim, nove e quinze, o menino está lá morto, o profeta pergunta, vai tudo bem contigo, a mulher fala, vai tudo bem, o menino está morto lá, mas está tudo bem, a gente, encontra, irmão, pode ser tudo bem, tudo bem, lá em casa, soprou um vento, varreu tudo lá, situação, aí começa a contar, só, só miséria, irmão, vai tudo bem contigo, vai, o menino está morto lá, mas está tudo bem, por quê? Morreu? Morreu, mas está com quem? Com o senhor, eu falei outro dia aqui, Jó, perdeu tudo, animais, enfim, tudo, Deus, no fim, deu tudo para ele, em dobro, cavalo, camelo, enfim, aí filhos, ele tinha perdido quanto? Dez, aí Deus quanto? Deu dez, por que não deu vinte, se todos foi o dobro? Por que não deu vinte? Porque se todos, por quê? Porque é o dobro, irmão, é dez com ele, e dez com o senhor, dez aqui com dez lá, vinte, como os, os camelos, não vai para lá, ele deu em dobro, mas os filhos, vai para lá, estão com o senhor, dez filhos lá, com dez aqui, vinte, dobro do mesmo jeito, glória, Deus está restituindo coisa para você aqui hoje, creia, mas você tem que se animar, tira esse desânimo do rosto, meu irmão, sorria, sorria, dê glória a Deus, sorria, glória, irmão, deixa o passado para trás, você é a nova criatura, as coisas velhas já passaram, existem pessoas que ficam presas no passado, Deus tem um propósito para a tua vida, diga para o irmão do lado, Deus tem um propósito para a tua vida, então se anima, que ele vai cumprir esse propósito na tua vida, glória, existem crentes presos no passado, e isso não é bom, irmão, existem dois dias na vida que a gente não pode fazer nada, ontem e amanhã, ontem passou e amanhã não existe, então você tem que fazer hoje, tem dois dias na vida que você não pode fazer nada, ontem não pode fazer mais nada, e amanhã também não, você tem que fazer agora, então agora, glorifica ele, se anima, dê glória a ele, que a glória dele vai descer na tua vida, glória, mas tem gente presa no passado, a própria Bíblia mostra, pessoas que estavam presas no passado, deixaram de ganhar benção por causa disso, vou contar só uma aqui, a mulher de Herodias, João Batista, você está adulterando, ela ficou com aquilo aqui, engasgada, um dia, aniversário do rei, e a filhinha dela foi dançar para ele, e ela dançou, o rei já estava meio, aí ele chegou para ela, falou assim, pede o que tu quiser, eu te dou até metade do reino, irmão, presta atenção, metade do reino, aí ela falou, peraí que eu vou falar com a mamãe, aí fui falar com a mamãe, mamãe falou assim, não, 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 perde a cabeça de João Batista, como é que pode perder metade do reino, por causa da cabeça do homem, presa no passado, e tem gente aqui presa no passado, em nome de Jesus, sai do passado, meu irmão, passado já foi, não tem como você voltar lá e consertar nada, faça hoje, que o seu amanhã seja diferente, o que passou, passou, já era, agora tem outro personagem que não está preso no passado, José, vendido pelos irmãos, não é irmão crente, não é irmão, irmão carnal, vendido, preso, sofreu para valer, um dia, ele estava de governador, quem chega lá, os irmãos, se ele estivesse preso no passado, agora vocês vão ver, não, por quê? não estava preso no passado, e tem gente aqui esperando, essa irmã ainda vai se ver comigo, sai disso, irmão, no nome de Jesus, o Espírito Santo está falando contigo, retira isso do teu coração hoje, em nome de Jesus, a irmã não vai se ver contigo coisa nenhuma, glória, diga para o irmão do lado aí, revitaliza-se meu filho, como, como que a gente se revitaliza? primeiro, Colossenses 3,2, vamos lá, pensar nas coisas que são de? e não nas que são da? então a primeira coisa, bons pensamentos, pensar na coisa de cima, na coisa do alto, você fica preso aqui, irmãos, há uma guerra entre a carne, e o Espírito, por quê? a carne, isso aqui, esse pó, veio daqui, então ele quer as coisas daqui, mas o Espírito veio de lá, e ele quer ir para lá, e nós temos que pensar nas coisas de? lá, porque nós vamos sair daqui, e vamos para lá, então tenha bons pensamentos, só pense em coisa celestial, coisa boa, tira pensamento mal, da tua vida que não é de Deus, outra coisa, raciocine, deixa de ser, Maria vai com as outras, o irmão ali, o irmão não, raciocine, pense você, porque tem muita gente que é, Maria vai com as outras, o irmão fez, eu vou fazer também, quer dizer que o seu irmão se matar, tu se mata, raciocine, meu filho, pense por você, peça a direção do Espírito, tu leia a palavra, e Deus vai esclarecer a tua mente, não tem que ser Maria, vai com as outras, e na igreja está cheio de, Maria vai com as outras, aí o irmão falou, o irmão falou, não está escrito aqui, está, se está escrito, também, se não tiver o que o irmão falou, está errado, outra coisa, presta a Deus um culto racional, bota para mim lá, Romanos 12, 1, vamos lá, rogues, pois irmãos, que apresenteis o vosso corpo e sacrifício, vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto, racional, nós temos que cultuar a Deus, com inteligência, sabendo que Ele é o Senhor, e outra coisa, diga, renove, a sua mente, Romanos 12, 2, olha lá, 1, 2, 3, não vos conformeis com esse mundo, mas transformai-vos pela renovação, para que experimenteis, qual seja a boa, agradável, e perfeita vontade de Deus, quando Ele fala, não vos conformeis, não pode tomar forma do mundo, Pega uma taça diferente para mim aí, meu filho, presta atenção nisso aqui, irmão, o que é conformar, tomar forma, crente, aqui, ele é copo, a água, toma, a forma de que, do copo, ou não, sim, então, tem gente aqui, como aqui, todo mundo é copo, ele também é copo, ele toma a forma do copo, quando chega na rua dele, a maioria lá, não é copo, a maioria dele lá é taça, a mesma água, já está com outra forma, já pegou a forma da, taça, tu é copo aqui ou lá, meu irmão, não pode ser copo aqui, taça lá, isso é que é tomar forma, outro dia, eu falei aqui sobre crente chuchu, na igreja está cheio de crente chuchu, o que é crente chuchu? As irmãs que cozinham aqui, se você fizer chuchu, com peixe, o chuchu fica com gosto de que? Se você fizer chuchu com carne, com galinha, crente é assim, dependendo com quem ele anda, ele fica com o mesmo, pega o gosto do outro, fala o que o outro fala, não, tu não é chuchu não, tu é crente salvo, pelo sangue de Jesus na cruz, você é sal, para salgar, tu não é chuchu, fala para o mundo do lado aí, tu é sal, para salgar, tu não é chuchu, glórias ao Senhor, glórias ao Senhor, glórias ao Senhor, glórias ao Senhor, irmão, para você se revitalizar, ouça a palavra e obedeça, porque ouvir e não obedecer, não adianta nada, tem gente que entra aqui, sai aqui, fala o seguinte, entrou aqui, tampa aqui, para descer para cá, não tem saída, desce, desceu aqui, aí está feito, e para encerrar aqui, Filipenses 4, 4, glórias, Filipenses 4, 4, coloca na tela, meu filho, vamos lá, 1, 2, 3, outra vez, olha para o mundo, olha e fala, se alegre irmão, se alegre irmão, se alegre irmão, se alegre, Deus falou contigo, Deus está mudando a tua situação, Deus está tirando o teu desânimo, se alegre em nome de Jesus, se alegre, sempre alegre, exclua o desânimo, viva com Cristo, uma vida que traz satisfação, alegria e amor, diga, satisfação, alegria, e amor, essa é a minha vida, é a tua vida com Cristo, vamos ficar de pé, em nome de Jesus,